E fala galera, vou na área para trazer aí mais um vídeo de PES 2021 rumo ao estrelato com Everton Cebolinha É... grande série, é, pelo jeito o Benfica engrenou de vez Bom pessoal, o calendário está aí, essa é a primeira partida da Champions League Vamos estrear, esperamos que a gente consiga fazer um grande desempenho E também tem um jogo da Liga Portuguesa Não estou gravando com a Facecam, eu acho que vou gravar dois vídeos sem Porque eu estou gravando a noite, já estou mais cansado, é, também E aí eu estou trazendo vídeos, é, bem intensos para vocês, bastante vídeos aí por dia Então eu já estou tendo ritmo, mantendo ritmo, eu sei que vocês não importam tanto com isso Ok? O importante é o vídeo e principalmente o vídeo de qualidade Roda a vinheta aí e vamos para o jogo aí da UEFA Champions League O Everton estreando na Champions E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Então pessoal, vai começar o jogo pela Champions League Rolou a bola, prepara o seu coração, vamos lá Cebolinha Hoje é jogo importante e vamos tentar fazer um grande desempenho Começa o jogo, prepara o coração de vocês Olha a tentativa boa do Everton, chegou lá do direito tem A chegar é boa do lateral, vai pedir mais uma vez o Cebola Vai querer o cruzamento, o próprio jogador ali do Benfica atrapalhou um pouco O Everton recebeu bem a bola, parte, vai tentar bater pro gol A defesa chegou primeiro Everton vai passar pelo lado esquerdo, a correria é boa Chegou bem o time do Benfica, tentativa foi boa, não consegue Chegou na direita, a bola passou, o Ponta não acreditou, velho Lógico, o jogo é complicado, o Benfica vai aqui, vem na casa do adversário Está jogando fora de casa, mas precisa do resultado Vem mais uma vez ali, afasta a defesa Chegada boa do Everton, Cebolinha Passou, pediu, tocou um bolão Agora é fazer o gol Bola pro gol O Ferreira, gol do Benfica Na rede É, olha o Cebolinha aí Consegue tocar um belo Toque pro número 30, Ferreira Gol do Benfica Benfica abrindo o placar Olha o Everton pedindo bola Bateu na travessão Por pouco, o Benfica não faz um golaço com o Everton Na travessão, outra tentativa no cruzamento de cabeça Que defesa do goleiro Primeiro tempo acaba aqui na intensidade forte do Benfica Que vai vencendo os gols por 1x0 Belo assistência Belo toque pro Everton Partiu contra o goleiro Bateu Fique indignado Everton, Cebolinha Pique bom Não conseguiu a correria Mas errou na finalização Muito mal Everton Cruzamento venenoso Chegar a boa Everton mais uma vez Tirou a defesa Chegou bem a marcação Cara O gol O Benfica tá ganhando O Everton deu um chute na travessão Esse gol perdido Não vai manchar A carreira dele aqui no Benfica Benfica vai ganhando o jogo fora de casa Fase de grupos vai começando bem pro Benfica Olha o Everton pedindo a bola Vai tentar receber Já tá cansado demais Mas pelo menos a bola fica lá no ataque Pro juizão Apitar o fim de jogo Fim de papo E importante nota O Pedrinho e o Everton Dessa vez irão jogar junto Isso mesmo Pedrinho numeração 38 Como era do Corinthians Idade de 22 anos Partiu então Vamos ver aí o que o Pedrinho é capaz de fazer Vamos pro jogo Deixa rolar Jogo aí na casa do Benfica O Pedrinho faz a sua estreia na temporada O time aí do Benfica Enfrenta o clube marítimo A chuva tá forte Engrossa a chuva aqui no início do jogo Mas rolou a bola Vamos lá pessoal Deixem o like de vocês Se inscreve no canal se ainda não for inscrito Compartilha esse vídeo com seus amigos PES 2021 rumo ao estrelato Olha o Pedrinho Bela arrancada que já deu Tentou o cruzamento Tentou Tentou bem o Pedrinho ali Conseguiu dar uma boa arrancada Foi bem ali o Pedrinho Pelo lado do Benfica ali Benfica começa O jogo começou agora 0x0 Toque pelo lado esquerdo Quem se apresenta ali é o Everton Com fé no pé O Everton Cebolinha Encontrou a marcação Perdeu a bola Tenta agora Levar ali a linha Pra tentar algum ataque melhor Vai ele mesmo pedir ali a bola O Gabriel toca mal Mas sobrou pra ele Conseguiu o belo drible Virou lá do lado esquerdo Ele tentou pedir Não deu de cabeça Não Voltou pro próprio Everton E a defesa afasta A bela chegada do Everton Vai pedir Vai passar pelo lado esquerdo Encontrou bem a marcação No centro O Everton mais uma vez Bateu pro gol Bateu pra fora Boa tentativa aí do Benfica No início do jogo Tá complicado O jogo começa amarrado A equipe do Marítimo Não é fraca não Olha o belo toque Pro Everton O do lado esquerdo Não tinha ninguém passando Pensei que o lateral ia passar Mas o Everton conseguiu recuperar a bola Vai chegar bem na marcação Tentou o toque Cara eu acho que o Benfica tem que marcar uma sobrepressão maior Tá muito fraco ali atrás Tem que melhorar o Benfica pro segundo tempo Everton recebeu a bola Partiu Levou Foi pra cima A marcação é forte em cima dele A marcação é forte Olha a chegada grande do Everton Recebeu Tocou bem Bateu Pra fora O Benfica tem uma chegada boa Everton vai pedir Olha a chance boa Belo cruzamento Everton mais uma vez Não deu Cara Encontrou bem a marcação Partiu Agora é receber E bater pro gol Não pode errar esse gol Everton Bateu no meio do gol de novo Cara Meu Deus Que zica Eu tentei botar uma chapada bacana Ele bate no meio do gol Recebeu bem Poderia ter dado a vitória Em um jogo muito amarrado Mais uma vez Everton chegou Deitou o toque Aí o atacante não consegue chegar Primeiro A defesa Intercepta o lance Meu amigo do céu O Benfica pede uma grande chance Olha a chegada Vem mais uma vez Everton chegou Recebeu Tocou Pediu mais uma vez Olha a bola ali Recebeu a bola Eita Belo desarme da defesa 20 minutos 20 minutos pra acabar o jogo Jogo muito complicado Soltou ali a bola O Everton vai receber Recebeu bem Encontrou bem a marcação No cruzamento Gasteiro Não tem ninguém Não tinha ninguém Pessoal Por enquanto O Benfica empatando o jogo E chegando a 7 pontos No campeonato português Recebe mais uma vez O Everton Toca do lado de cabeça Mais uma vez Fé no pé Já tá todo suado ali Camisa toda suja de barro Olha a chegada Mais uma vez Meu amigo Agora o Benfica Tenta ir pra cima Tenta armar jogada Tá complicado A vida do Benfica Uma última chance Pro Benfica O Everton chegou Tocou Nossa Um lançamento assim Complica né Botar uma bola lá Espirrada É bem complicado Um minuto já cresce O pessoal Não deu muito Pro Benfica fazer nada E o empate aqui Não sai do zero Zero a zero o jogo Deu nisso Bom pessoal O campeonato português Termina no zero a zero O Sporting Portugal Consegue vencer o jogo E o Tom dela Também Então O Benfica fica em terceiro colocado O time que a gente freitou Foi o Maritmo Tá em décimo terceiro Com dois pontinhos Consegue um grande empate O Everton infelizmente Não foi feliz ali na finalização Mas está fazendo um grande campeonato Não vamos mentir não Ele tá fazendo um bom jogo Bons jogos Não vamos por causa de um erro ali Outro Crucificar o jogador Beleza É Sequência de vitórias do Benfica Termina em cinco Mas é Estamos invictos ainda Ok Pessoal vou ficando nessa Só perdemos uma partida Nessa temporada Um empate Uma vitória aqui E aí vitória aqui novamente Vitória aqui Vitória aqui Vitória aqui Aí derrota e derrota É duas derrotas Lá na pré temporada Beleza Vou ficando por aqui Eu espero que vocês gostaram do vídeo Novamente eu peço pra vocês Se inscreverem no canal Deixarem o like Valeu Um grande abraço Compartilhe o vídeo Ativem as notificações Para não perder os novos vídeos E Até a próxima Falou Tchau 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 E aí